Qual o problema, Charlie? Não pode ser só aquele vaso. Como é que eu vou contar logo pra você? Mas eu não tenho mais ninguém pra conversar. É uma mulher. Vai em frente. Pode me contar. Eu não vou me sentir pior do que me senti até esta noite. A gente cresceu junto. A gente é igual. Está tudo bem, Charlie. Eu tenho que o cicatriza tudo. Eu a conheci numa igreja. Aconteceu. Eu sabia que era a mulher da minha vida. Ela organizou uma trama em Las Vegas. Eu vou lá procurar o bandido e descubro que ele é a minha namorada. Já pensou? E nem mais. O papai me diz que ela é o assassino profissional. que contrataram para o Neturbino. Mesmo assim, eu a amo, May. Eu a amo. E daí? O que é que eu vou fazer? O que é que é que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que resolver isso. Resolve? Resolver como? Eu mato ela? Eu caso com ela? O que é que eu faço? Casa com ela, Charlie. Só porque ela é uma ladra assassina, não quer dizer que não seja uma boa mulher em outros aspectos. Se ela fosse qualquer outro tipo de mulher, eu sei que não ia durar nenhum mês. Você e ela estão no mesmo barco. Tem sorte de terem se conhecido, sabia, Charlie? É, eu acho que sim. Ela é americana. Teve chance de ganhar dinheiro e foi em frente. Casa com ela, Charlie. Aí pelo menos eu vou lucrar alguma coisa com isso. Eu vou poder voltar para a família.